Olá, tudo bem? Para você que nos acompanha mais uma vez diretamente da Assembleia Legislativa de São Paulo e no dia a dia dos mandatos dos deputados estaduais eleitos com base, com identidade com a nossa região do ABC. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão e Rio Grande e nesse momento aqui no gabinete do deputado estadual Coronel Nishikawa do PSL trazendo as impressões, as atualizações nesta data simbólica, ou seja, exatamente um mês de mandato aqui na Lespe. Deputado, obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço mais a sua oportunidade de falar com os nossos amigos aí do ABC. Bom, e deputado, um começo bastante intenso, né? Eu me recordo, a gente fez entrevista até pelo fato da Lespe ser a última da posse aos seus eleitos. Fizemos às vésperas, no dia da eleição da Lespe também tivemos a oportunidade de falar e temos atualizado aí para e passo. Qual a principal avaliação de modo geral aqui dessas tensões, o ambiente político na Lespe nesses 30 dias de mandato? Bom, eu não esperava tanta discussão em torno de, até de ideologia, né? Eu achei que a gente poderia aprender um pouco sobre o que é legislar, o que é apresentar um projeto de lei, mas até agora, assim, nós conseguimos votar apenas uma matéria positivamente. Então, minha opinião particular, eu acho que nós não estamos cumprindo o papel de legislador aqui por enquanto. E o que precisa ser feito para mudar e para, na sua avaliação, cumprir esse papel legislador? Precisa parar de discussões ideológicas, né? A partir do momento em que você começa a trazer ideologia para dentro da Assembleia, em que você foi eleito para apresentar projetos, apresentar avanços de conquista da sociedade, nós ficamos discutindo ideologias aqui. Então, precisa parar com isso. E é possível, deputado, na sua avaliação, o senhor, por exemplo, tem uma trajetória ligada à segurança pública, já tem uma vida que foi constituída nesse desempenho profissional ligado à segurança e agora no cargo eletivo. Mas boa parte aqui da Lespe foi eleito com a bandeira da renovação e muito por esses discursos de rede social, de ideologias, de bandeiras específicas. É possível desassociar ou reverter essa mentalidade desses deputados? Bom, nós estamos no início dos trabalhos. Então, eu tenho conversado com alguns deputados, eu falei, nós estamos aguardando começar efetivamente a trabalharmos, porque até agora, eu me sinto inútil até agora. Não é que me sinto inútil. Já apresentamos projetos de lei, já fizemos algumas cobranças ao governador que esteve aqui na nossa Assembleia. Então, nós estamos fazendo a nossa parte sem nos deixar envolver por essas discussões ideológicas. Isso no dia a dia aqui da Casa e do Plenário. E no que tange ao mandato especificamente do senhor? O que é possível destacar desses 30 dias de atuação, de agendas e de encaminhamentos a partir do seu mandato, deputado? Bom, eu acho que uma das coisas principais que já estavam sendo tratadas pela nossa região é o piscinão lá do Jabuticabau. E ainda, além do piscinão, não adianta construir o piscinão, se não desassorear o leito do rio Tamandoteí, que faz com que nós tenhamos enchentes constantes de Mauá até a capital. Pedir para desassorear, eu já falei isso com o governador, ele prometeu que vai cuidar disso. Eu acho que a principal, a nossa demanda principal em termos de ABC seria isso. E a outra coisa que a gente não tem muito acesso seria a linha 18 bronze do metrô. O senhor acredita que a única chance de se tornar viável a linha 18 é um debate que tem sido recorrente? E o próprio governador João Doria, quando esteve em São Bernardo na última vez na entrega de ônibus da Metra, praticamente sepultou a questão do VLT ou do metrô. Diz que deveria pensar numa alternativa, num outro modal, que não fosse tão caro o item desapropriação e que tivesse mais previsão orçamentária. O senhor acredita que vai ser revisto esse modal? E se for revisto, por exemplo, um BRT, vai atender a demanda do ABC? Eu não acredito que o BRT vai atender a demanda do ABC. Nós estamos precisando de veículos que transportem mais pessoas. Nós temos um trânsito totalmente congestionado, inviável. O ABC sofre desse mal há muito tempo. Eu moro desde 68, então posso falar com propriedade. Isso aí. Nós temos ainda, assim, por sorte ou por azar, duas rodovias que cortam o nosso município que sobrecarregam ainda mais o nosso trânsito do dia a dia. Hoje, São Bernardo, está praticamente impossível de ficar transitando. A Faria Lima, que é uma das ruas principais, ou se não a mais principal, que tem São Bernardo para a circulação, está interditado um trecho. Quer dizer, está o caos. São Bernardo, em principalmente na área de trânsito, está o caos. Na área da segurança pública, deputado, e aí é uma área que o senhor tem militância de longa data e ativismo em relações. Me recordo também que logo depois da vitória nas urnas em outubro, tivemos oportunidade, em uma das entrevistas, o senhor falava do heliporto ao ABC, desse treinamento, desse olhar diferenciado na segurança. O que é possível avançar e o que está na pauta de prioridade do seu mandato em relação à segurança pública? Bom, algumas coisas pontuais estão sendo feitas, como o centro integrado, o COE, que o governador anunciou. O BAEP, que era uma das pedidas nossas, que vai reforçar o tipo de policiamento da nossa região. Muitos estavam reclamando, muitos prefeitos ou presidente de câmara estavam reclamando que a PM ia tirar efetivos do tático móvel. Não é verdade. Eu andei conversando com o Cornel Faro, com o próprio comandante-geral, perguntando sobre essa demanda. Ele falou, nós iremos repor com o pessoal que está saindo das escolas, o pessoal que está na operação verão, para recompletar o efetivo que está sendo destinado para o BAEP. Portanto, o efetivo, que era do tático móvel, vai permanecer intacto. Então não vai ter perda, né? Não. Vai ter um ganho de 237 policiais, se não me engano, que é do BAEP. A gente acompanhou, falando nessa linha, essa recente agenda dos deputados estaduais com o comandante Faro, comandante responsável pelo CPA M6. E tive até a oportunidade ali de acompanhar alguns questionamentos que o senhor fez. Ele apresentou ali números, a situação, em especial os desafios estruturais, né? A situação dos prédios, dos mobiliários, que são as sedes aí de todo o CPA M6 e de toda a polícia militar na região do ABC. O que é possível fazer para evoluir essa situação e para dar mais aí uma motivação ao policial militar, deputado? Na verdade, a responsabilidade do Estado, né? Que não tem cumprido com o seu papel. Quando eu comandava o Batalhão do São Leonardo, a primeira companhia, que é lá do centro, ela tinha sido despejada. Eu comandava aquilo lá. O sexto batalhão. Aquilo lá, não. Com muito respeito, foi onde eu comecei minha carreira. Lá, nós iniciamos uma construção de uma companhia para poder, pelo menos, recuperar o resgate, a autoestima dos policiais que lá estavam, que foram despejados da companhia. A companhia hoje está lá. Eu acredito que São Bernardo, exceto, exceto a quarta companhia, que é lá do Baita Neves, tem as melhores instalações do ABC. Eu acredito piamente que seja isso. Deputado, outro ponto importante nesse início de uma data, e a gente fala muito desse início muito intenso aqui na Assembleia Legislativa dos 30, às vezes, de uma forma geral, e até o senhor falou de ideologias. Claro, na eleição do ano passado, teve muita essa discussão de ideologias, de bandeiras, de causas específicas. Tivemos o que aconteceu com o deputado PSL aqui nesse primeiro momento, o pessoal falou de quebra de decoro, depois ele assumiu uma opção pessoal dele. O senhor teme que essas questões possam extrapolar a pauta de assuntos coletivos, ou isso faz parte exatamente desse início, que é um período de adaptação, que é aquele choque do que foi a campanha e do que é propriamente o mandato? Bom, primeiro o pessoal começar a se adequar à legislatura. Eu acho que o pessoal tem que entender que o trabalho legislativo começou. Então, não cabe aqui nós ficarmos discutindo sobre a atitude isolada de cada um, cada um tem sua opção, nós respeitamos, ele é um colega de bancada, nós bancamos ele, nós apoiamos ele e eu acredito que com o tempo, eu tenho conversado muito com o Douglas, né? Eu acho que com o tempo ele vai se situar como legislador, como deputado. Mais recentemente, deputado, a gente teve essa discussão aí polêmica envolvendo os carros aqui na Assembleia Legislativa. Tem gente defendendo a troca da frota, tem gente defendendo o uso de aplicativo, gente falando dessa verba, além da verba de gabinete dos 33 mil, mais 4 mil, um pouco mais de 4 mil reais para o dia a dia dos carros. Como é que o senhor vê essa questão e qual na sua avaliação seria o melhor encaminhamento para resolver esse impasse? Bom, a verdade é que o presidente da casa falou que vai recolher todos os carros que são de 2015, né? São carros depauperados, eu mesmo peguei um carro com a suspensão estourada, mas como não tinha alternativa, eu vou reafirmar, coisa que eu falo desde o início. O carro é um instrumento de trabalho, deputado. Eu já viajei para Cananeia, viajei aqui para baixo, para a Baixada Santista. Não tem como eu utilizar o meu carro no dia a dia para servir a população. A minha opinião é de que, se eventualmente houver uma forma de você contemplar aqueles que queiram utilizar o carro aqui da Assembleia, é locação mesmo. Seria o melhor encaminhamento? Pelo menos você tem um carro em dia, você tem um carro que se eventualmente houver desgaste vai ser substituído, né? Quanto ao gasto, é uma coisa a se pensar. Não sei o volume de dinheiro que vai ser empregado no total, nem sei quantos deputados estão abrindo mão dos carros. Perfeito. Deputado, logo na eleição da Lespe, que foi uma pauta bastante ali tensa, enfim, a gente teve recentemente entrevistando, até o senhor estava por perto, a deputada da Janaína Pascoal, deputada mais votada, co-religionária do senhor, e durante a entrevista ela me falou, ela não usou o termo retaliação, mas eu falei, olha, por exemplo, até o momento o único partido que não tem um ambiente físico de liderança é o PSL. A gente tem feito reuniões em local improvisado no próprio gabinete do deputado Gil Diniz, que é o líder do partido. O senhor tem sentido, pós-eleição, pelo clima que foi, essas retaliações, uma diferença no tratamento à bancada do PSL? Bom, o que eu poderia adiantar sobre isso é que constantemente eu tenho conversado com o presidente da casa, o Cauê Macris. Ele falou, Cornel, acabou a eleição, acabou a eleição da mesa. Eu gostaria que efetivamente tivesse acabado as eleições da mesa. Agora nós temos as eleições das comissões. Eu sou da comissão de assuntos metropolitanos, que é, na minha opinião, uma das mais importantes que tem, que nós vamos tratar de todos os assuntos relacionados ao grande ABC, a capital federal e grandes áreas metropolitanas, assuntos ligados a esses centros metropolitanos. E eu estou tendo dificuldade de pedir ou colegas votarem em mim como presidente da comissão. Então, eu não sei se existe algum tipo de retaliação ou já existe acordo fechado para que fulano ou beltono seja o presidente da comissão. E, deputado, eu tive até a oportunidade, e não é a primeira vez que eu venho aqui na Lespe, nessa legislatura, a procura é muito grande pelo mandato do deputado, de prefeitos, viradores de várias cidades do estado de São Paulo. Como é que o senhor tem lidado, como é que o senhor tem atendido essa cidade e o que é possível destacar nesses 30 dias? É muito difícil a gente determinar, vai auxiliar fulano, ciclano, beltrano. Mesmo porque no primeiro de mandato nem emendas você tem. O que você pode fazer é indicações que já surgiram várias indicações de várias cidades. Eu enviei como indicação para o governador para tentar auxiliar esses municípios que estamos procurando. Mas, efetivamente, como emenda esse ano, nós não podemos fazer emendas ainda esse ano, só a partir do ano que vem. Isso porque é o primeiro ano do mandato. E a experiência, deputado, como é que tem sido para alguém que tem a sua trajetória de disciplina, de uma rotina bem determinada na segurança pública e agora vem para esse mundo da política, o mundo eletivo. O que o senhor pode compartilhar? Mais frustrações, mais conquistas nesses 30 dias de estar mais perto, estar inserido propriamente na discussão aqui na Lespe? Eu não vou falar em frustração, mesmo porque 20 dias, 20 e poucos dias, é muito pouco para a gente definir o que é frustração e o que é realização. Dentro desse dia, já apresentamos um projeto de lei que nós... Eu estou sugerindo no plano de lei que policiais aposentados sejam reutilizados, policiais aposentados e o pessoal que tem algum tipo de deficiência, que não pode mais atuar na rua operacionalmente, sejam aproveitados no serviço administrativo ou ainda no centro de comunicações, o Copom ou o Copom, para que utilize a sua experiência que houve durante a carreira toda, para poder aliviar um pouco o pessoal que está lá, tem condições de estar na rua e que esses policiais que estão no serviço administrativo sejam deslocados para o serviço operacional. Então, eu acho que é uma das medidas. A outra medida que nós estamos estudando é fazer com que policiais... Antigamente, a gente andava fardado, nós não tínhamos problema nenhum. Só que hoje, você andar fardado é ser alvo de bandido. Nós estamos propondo para que policiais apaisando possam circular dentro dos coletivos municipais, intermunicipais, apresentando apenas a identidade. Eu não sei que consequência que vai ter isso, mas nós vamos brigar por isso, porque é uma forma de a gente contemplar o parque salário que os policiais têm para poder minimizar um pouco o impacto do transporte. Nesses dois projetos, qual é a situação e o status no momento? Estão tramitando nas comissões, depois vão para o plenário e depende da sanção do governador. Ainda nós estamos, ainda, para ir para as comissões, né? Então, nós estamos aguardando para que vá as comissões. Essa proposta dos policiais aposentados e deficientes, eu tinha apresentado para o governador aqui, o dia que ele veio aqui, ele me parabenizou. Ele falou, o senhor não traz só problema, o senhor está trazendo solução. E parabenizou na frente de todos os deputados. Ou seja, foi um ponto positivo para nós. Perfeito. Aí, muita coisa. E nem parece que estamos fazendo o balanço dos 30 dias, né? Foram 30 dias muito intensos. Estava até comentando nos bastidores, e vira-me a gente ter falado isso. Com essa história de rede social, deputado, O senhor utiliza com muita intensidade isso, tem as questões de você estar muito no dia a dia, é muito mais exposto, é muito mais cobrado. E, óbvio, o senhor tem usado muito mais. Hoje, o desafio de ser político é muito maior do que era antes, né? É, a cobrança pela exposição é muito grande. Exemplo, em redes sociais somos cobrados para atuar em prol das corporações de segurança pública. Nós temos uma grande demanda, promessa de campanha do João Dória, para aumentar o salário substantivamente, para poder dar um pouco de dignidade aos policiais que moram afastados do centro urbano, moram em comunidades, né? E tem, como eu falei, tem que ir apaisando para casa e vice-versa, porque se ele for fardado, ele é alvo de bandido, infelizmente é alvo. Quando ele está fardado e tem que lavar a farda, ele não pode pôr no varal, ele tem que pôr, secar dentro de casa. Isso é um absurdo. Em todos os países aí que nós dissemos que é de primeiro mundo, os policiais são exaltados. Aqui não, aqui é alvo de bandido, é um absurdo. Inclusive, aqui na entrada do gabinete, vi uma foto do senhor, em relação até a camiseta do próprio pessoal e do segmento, a gente falou aqui da polícia militar bastante, mas tem os cabos, tem soldados que pleiteiam de sídio, e procuraram também o seu mandato. O que é possível ser encaminhado nesse aspecto? E é possível imaginar um dissídio a curto prazo, uma recomposição? Qual que é a fala que pode ser feita para esse público que nos acompanha nesse momento? Bom, dia 15 de março é o dia em que deveria ter havido um reajuste. Não houve. A promessa do governador é que em quatro anos de governo, eu estou falando em quatro anos de governo, não é início, ele vai entrar e vai dar aumento. Então, vamos aguardar, eu acho que a gente tem, já que quatro anos, os longos quatro anos nós ainda vamos ter que enfrentar, nós estamos batalhando no dia a dia, lembrando o governador da promessa que ele fez, da promessa de ser um dos melhores salários, ou se não o melhor salário do país. o pessoal da polícia civil, técnico de científico, polícia militar. Isso é um resgate, inclusive, da autoestima de policiais, porque o nosso salário é o 24º pior no estado em que é o primeiro em arrecadação. Então, é uma absurda a situação nossa. Deputado Coronel Chical, eu sei que a pauta ainda é extensa, mas sei que o senhor tem a rotina aqui, a agenda, o dia a dia, as deliberações, gente para atender no gabinete, os despachos para serem feitos no plenário, mas de imediato quero agradecer a atenção, a gentileza, sempre atualizando conosco as informações, nesta data simbólica dos 30 dias do primeiro mês de mandato. Obrigado pela gentileza, fica à vontade para as suas considerações finais. Bom, nós estamos tendo a oportunidade de expor algumas coisas que nós já fizemos, não vamos fazer. Eu fico muito grato ao meu amigo Leandro Amaral, que nos tem dado essa oportunidade para a gente expor, para a gente poder falar, gente, eu estou aqui, nós somos defensores da polícia militar, polícia civil, polícia técnico-científica, nós somos em 16, é a grande chance de a gente melhorar bastante a nossa categoria. Então, podem contar conosco, prometo que nós vamos lutar por isso, eu já estou envolvendo outras bancadas de outros partidos também, eles estão falando que para nós, eles vão estar conosco. Então, é uma grande esperança, é a primeira vez que tem 16 deputados da bancada de segurança, fora o pessoal do PSL que vem conosco também. Ou seja, é uma grande expectativa. Obrigado, coronel. Obrigado, deputado. Sempre também à disposição para a gente atualizar. E agradecendo você, lembrando que o nosso compromisso é esse, fazer essa conexão direta ABC-Alespe. Obrigado, até a próxima.